Fala rapaziada, vamos um vídeo bem curtinho aí, explicando rapidão pra vocês o que vai chegar no evento de amanhã Hoje é quinta-feira, então amanhã tem evento novo, novos drops, novos monstros e só bora Bom rapaziada, essa design note foi postada pela tia, tá? Dia 12 de agosto, se não me engano, numa segunda ou terça-feira, tá? Então vamos aqui rapidão Aqui é uma design note muito simples, tá? Tivemos aqui essa semana o boost de classe point, beleza? Durou 48 horas, básica, a gente já sabe tudo isso Na terça-feira veio uma pequena atualização, tá? Foi uma temática aí da Indonésia, um conjunto aí meio estranho pra gente, nós brasileiros, tentar entender esse conjunto Mas tá aí a imagem na tela, vou deixar o cardzinho ali em cima, é só clicar lá e obter Lembrando que todos os itens tag é C e tem itens free e member, beleza? Então só bora Bom, seguindo aqui a design notes, essa daqui foi a atualização de quarta-feira de ontem, tá? 48 horas de boost de EXP, beleza? Então pode ser de batalhas, de monstros e quests, ok? É só pra, rapaziada, dar um upgrade aí no level Bom, na quinta-feira, hoje tivemos aí o boost de Void Aura Pro pessoal poder farmar aí a Necrotic Sword of Doom ou a Cepture Armor, beleza? Então é coisa bem basicona aí, geralmente dura aí uns 48 horas, 2 dias esse boost Então boa sorte aí, rapaziada! E chegamos aqui a parte mais importante, atualizações de sexta-feira detalhes Bom, aqui já tá bem nítido, né? Esse vai ser o principal evento, tá? Vão ser adicionados aí novos itens no mapa Bad Moon, Wentira e Extra Credit Vão ser itens adicionados ao Merge Shop, tá? Então cada mapa aí vai ter o Merge Shop, pode ser adicionado novos itens E também pode ter itens de drop dos bosses desse mapa, beleza? Aqui vamos ter uma atualização no Fiaturi Gear Rari Shop, beleza? É aquele do botãozinho lá do Game Menu que você acessa e tudo mais Vai estar entrando o set aí, Crystales, Adjusticator, foi feito pelo Kotaro E Fairy Cream Sets, é provavelmente pela Neyri, tá? A Rainha das Fadas, em tradução aqui, tá? O meu palpite é que seja esse conjunto aqui, ó Esse daqui foi o que o Kotaro fez, é dia 17 de janeiro de 2024, tá? Ele tinha dado uma pausa nas artes do jogo e tudo mais Aí ele voltou no começo desse ano fazendo esse conjunto aqui Então eu acho que vai estar entrando pra ser vendido aí Lembrando que vai estar Tag AC, né? Porque vai ser vendido por AC, porém vai estar Harihariti, beleza? Eu gostei demais dessa lança aqui, dessa Spear E essa capa aqui como se fosse uma abertura num espaço-tempo, né? Ficou bem legal isso daqui A arma dessa, da versão Malia que eu achei bem estranha Parece que tá pesada, o personagem não tá aguentando segurar lá ele Mas é isso, tá, rapaziada? Vai estar entrando esse conjunto Sobre o outro set aqui, eu não sei, eu não achei informações sobre ele, tá? Esse da fada aqui, ó, Rainha das Fadas Vamos ter mais uma atualização, a última atualização do Collection Chest, tá? Vai estar chegando novas pranchas, surfboards Vai ser com a temática de NPC que tem no jogo, beleza? Pra quem não sabe, também vai ser vendido separadamente no Quibi Collection Chest Eu chuto aí uns 300 a 500 AC cada prancha E por último, vamos ter aqui, isso daqui é coisa da Despera, tá? O que significa Moch, PDR Não sei se assim se pronuncia, mas significa Mariposas, beleza? Então vai estar entrando aí novos itens no Tesoro Chest E também itens na Aria Pet Shop, beleza? No sábado, vamos ter aqui um Daily Gift, tá? Vamos ter que derrotar esse boss aqui, nesse mapa O Entira, para colecionar novas Aipons Ainda não tem informações de quantas Aipons vão ser E nem se vai ser, tipo assim, todas Tags Rari Rari, Tiago Esome ou alguma coisa do tipo, beleza? E no domingo, vamos ter que derrotar uns monstros de Extra Credit Mapa, tá? Para colecionar aí novos raros, doces E é isso, não tem mais informações sobre quais itens vão ser Então é só isso, rapaziada Vai entrar em mais detalhes com você, tá? Tivemos atualizações aqui do calendário Lembrando aqui que amanhã vai estar vindo o dobro Que no caso é o bust, né? De gold E cara, para quem quiser aí, precisa farmar gold Vão ter aí 72 horas de bust, tá? De goldzinho, para poder farmar gostosinho Vai passar o fim de semana jogando a QW loucamente, beleza? E o que eu falei com vocês, tá? Tudo que eu comentei ali no Design LeNotes Porém, no Tesouro e Chest Aqui é um pequeno detalhe A atualização do Tesouro e Chest Vai estar entrando somente novos itens Porém, vai ser capas Capas de mariposa, tá? Não sei se vai ser uma, duas, três, cinco, dez Porém, vai estar entrando capas No caso, asas, né? Estilo mariposas, beleza? E a mesma coisa vai ser no Aria Pet Shop Vai estar entrando mariposas Como novos pets para serem vendidos, beleza? Pode ser que tenha alguns de AC Alguns de gold, ok? E é isso, rapaziada Então, comenta aí o que vocês esperavam desse evento Lembrando que o evento de semana que vem Que era para ser amanhã, né? A sexta de amanhã Mudaram a data Por causa que teve uns problemas técnicos lá dentro da empresa Então, na outra sexta-feira aí Pode ser que venha aí uma mini dungeon aí Challenge Boss Ou seja, vai ser igual do Aranx Infernal Arena É uma dungeon que você faz solo Aí no final você derrota um boss aí Um último boss mais difícil Pode ser que venha aí uma bad, tá? Não sei dizer 100% de precisão E Fiature Raris Eu creio que esse Fiature de Raris aqui Tropa, vai ser os itens O Shopping de Anime, tá? Que está marcado para mim esse mês É Anime Shopping Então, vamos estar aguardando aí A próxima sexta-feira Que era para ser tudo nessa sexta-feira Mas, porém, houve algumas complicações E mudaram para a próxima sexta do dia 23, beleza? E na última sexta do mês O que vem sempre Dobro de All Boost, tá? Então, vem Boost de tudo EXP, Reputação, Gold e Class Point, beleza? Todas as últimas sextas do mês Eles fazem isso E o que mais me surpreendeu aqui, família Foi isso daqui Vamos ter uma atualização Na saga do Laelson Do nosso querido Laia e Artista Brasileiro, beleza? Então, vamos ter aqui Roll On Board Saga Atualização Vamos ter uma continuação aí Da saga do Laia, beleza? Então, vamos aguardar, rapaziada É só isso Comenta aí o que vocês acham Se o evento de amanhã vai estar 10 barra 10 Ou se vai estar totalmente aí Super miojo, broxante Esses farmzinhos para durar a semana inteira, beleza? Tamo junto Até a próxima Deixa o like para fortalecer o canal Para o YouTube ver que está tendo engajamento Tudo mais Poder alcançar novas pessoas E atrair mais jogadores E tamo junto, família Valeu! Ih, fala rapaziada Lembrando que está rolando a rifa da Card Clash Aqui no site do Farofa Fora a rifa também, gente Tem várias outras opções, tá? De conta de Hero Mart e tudo mais Bom, tem Hero Point, Cates, Classe, Armaduras E tudo que vocês imaginarem Patch e tudo mais Rapaziada Depois que vocês escolherem a Hero que você quer É só vir aqui, ó Comprar Finalizar compra, tá? E lembrando que Aqui na aba Vocês podem estar usando Meu cupom PDR10 Para 10% de desconto, tá? Queiro não Vai sair um pouco mais em pronto, rapaziada Um descontinho é sempre bom, né? Lembrando que dá para dividir Entrar em 12 vezes No cartão qualquer Hero Mart Tamo junto Valeu E fui! Tchau